Olha as crianças, eu sempre trazendo novidade pra vocês, né? Agora, desta vez, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que faz uma maquiagem final do ano. Creu? Como que esse negócio de trabalhar com a beleza, com a maquiagem, com esses produtos... Aliás, é uma profissão que nunca sai da moda, né? Não, é o top da mulherada. Hoje em dia, a mulher amanhece com batom, rímelzinho básico e faz parte de tudo. E a Bruna é a nossa top, né? A nossa especialista na área. Maquiagem top. Porque a mulher hoje, sem maquiagem, nada. Um batomzinho, um blanchezinho. Olha aqui, ó, como que tá a comadre, né? Linda. Porque se eu não passar, pelo menos, uma massa corrida na cara, generoso me expulsa. Olha, eu vou falar pra você. Não é fácil desse jeito, né? Como que é o seu nome? Karine. Karine, você faz maquiagem sempre? Faço sempre. Sou meio modelo. Até pra ir na missa. Pra ir na padaria comprar um pão. Eu vou conversar com o Bruno agora, que vocês vão conhecer. Que o Bruno entende tudo de como deixar de gente mais bonita, né? Bruna, quanto tempo faz que você mete com isso? Bonita demais que é. Olha, tem bastante tempo já que eu faço maquiagem, né? Sempre me maquiei, maquiava as minhas amigas, mas não era nada profissional. Aí, de um ano pra cá, eu resolvi me profissionalizar, fiz alguns cursos e vim e comecei esse lado profissional. Atendo agora clientes, vou na casa das pessoas, entendeu? Pra maquiar. É bem mais cômodo pra elas, né? Agora ela vai demonstrar pra gente como que é o passo a passo dessa maquiagem. A gente hidrata a pele, passa o primer. O importante disso tudo, assim, as crianças, é porque agora a gente já encontra produtos que já vem com filtro solar. Aqui tem um... o clima de Cuiabá é tropical. Que produto que é esse, Bruna? Esse aqui é uma base, a gente usa pra cobrir as imperfeições e deixar o rosto bem uniforme, com a pele certinho, né? Olha essas crianças, como que faz o contorno do rosto pra dar esse efeito de sombreamento, não é, Bruna? Isso, esse aqui a gente passa um corretivo mais escuro nas partes que a gente quer, dá menos ênfase. Agora esse daí também, Bruna? É pra... pode... é a maquiagem da noite pro final do ano, que é uma coisa mais... mais ousada, né? Exatamente. Olha esses crianças, pra vocês verem a diferença aqui. Do lado de cá, que é a pele já tá quase pronta, pro lado de cá, que ela ainda não trabalhou, só... só deu o estrazo, assim. Mas depois que... que termina... Não, fica perfeito. E com resultado maravilhoso. Bruna, por que que você passa o pó agora, depois que você passa a maquiagem, a base, fez tudo esse... esse trabalho de assombreamento? Então, o pó, ele serve pra selar a pele. Ah, esses crianças já começaram a trabalhar com a sombra. Qual que é o truque da sombra, Bruna? No caso, como a gente tá fazendo uma maquiagem pra noite, eu vou fazer algo bem forte com glitter, algo bem chamativo mesmo no olho. Até porque é fim de ano, é brilho, requer brilho, essas coisas, né? Isso. Tá aí, nós três lindas. Prontou pra sair da noite, né, Bruna? Agora estamos prontas. Eu vou pra um lugar que requer uma maquiagem mais leve, ela já vai pra uma balada, noite, algo bem... que ficou bem chique, né? Ficou bem legal. O que que você achou desse resultado final? Ficou maravilhoso. Eu amei, de verdade. Combinou com o evento que eu vou e ela arrasa. Como que faz pra te chamar pra um trabalho desse? Então, pra falar comigo, pode me seguir lá no Instagram, que é arroba Makeup Bruna Rangel, ou falar comigo pelo telefone celular, pelo WhatsApp, que é 9229-5325. Parabéns, Bruna. Parabéns pra você também pela beleza que tem, assim. E parabéns pra mim, que descobriu as beldades, né? Tchau! Tchau!